Olá meus amigos, um grande abraço a todos, dica rápida hoje aqui na Coluna Drone, dica de bateria, tá? Essa bateria muito legal da CNHL que você com certeza vai gostar da qualidade dela, tá bom? Antes de mais nada, muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que curte os nossos vídeos, você que deixa aqui o seu like também, brigadão pela parceria. Para você que ainda não conhece aqui o nosso canal, seja muito bem-vindo, aproveita o ensejo, se inscreva aqui na Coluna Drone toda semana, a gente tem vídeo novo aqui para vocês. Moçada, na dica rápida então, estou mostrando aqui para vocês uma opção de bateria de boa qualidade e preço baixo, tá? É a CNHL, que é utilizada bastante aí pelo pessoal que voa, racer, etc, etc, tá? Eu adquiri duas baterias, né? Dessas daqui, ela vem dentro dessa caixinha aqui, bem simples, né? Dessa caixinha bem acondicionada, demorou 25 dias e eu não fui taxado na compra dessa bateriazinha aqui, tá bom? Essa bateria foi adquirida na bangood.com, tá bom? Eu vou deixar o link dela para vocês aqui embaixo, tá? Eu estou mostrando essa marca aqui de bateria aqui, pessoal, porque é o seguinte, às vezes a gente vai procurar baterias, quando a gente está começando, a gente não tem muita ideia do que seria bom e o que não seria bom, né? O que não tem uma boa qualidade por um preço justo. Por exemplo, eu comprei há um tempo atrás essa bateria aqui, que inclusive você até pode ver aqui nos nossos vídeos aqui na coluna, eu usando essa bateria aqui, tá? Ela, o preço dela foi muito parecido com essa daqui, porém essa daqui, ó, essa tal de GDSHS, ela apresentou já falhas já desde os primeiros dias, né? Eu sou muito cuidadoso e criterioso com as minhas baterias, mas mesmo assim apresentou aí problemas e estufou uma das células aqui, tá bom? Mesmo fazendo aquele cuidado de deixar em modo storage, a bateria ela estufou, tá? Eu vou ter que descartar essa bateria. Claro que a gente que mexe com montagem de drones, etc, a gente acaba deixando uma ou outra ali para ligar aí o drone durante as montagens, né? Acaba servindo um pouquinho nesse aspecto, mas para voar não dá para usar, tá bom? Então, moçada, eu adquiri aqui essa CNH-L pela Banggood, muito boa, gostei da outra, eu já vou ligar aqui no drone, eu deixei apenas ela guardadinha aqui dentro para mostrar como é que ela vem, mas já usei ela de uma boa qualidade, muito bem feita, também os conectores aqui, como vocês podem ver, os conectores são bem bacanas, tá? Nesse caso aqui, eu comprei uma com uma XT30, né? Um conector XT30, que é bem pequenininho, para um drone racer, que nós vamos mostrar aqui logo mais, aqui na coluna drone, tá bom? Então, a CNH-L, bem bacana, não esquenta como essa outra que eu acabei de mostrar, e eu gostei bastante dessa opção de bateria. Bom, mas por que eu vim fazer exclusivamente um vídeo sobre, para mostrar apenas uma bateria específica? Na verdade, eu vim aproveitar aqui a dica rápida, para avisar para todo mundo, se você ainda não sabe, né? Que a Banggood está mandando baterias aqui para o Brasil, e quem já é do hobby, quem já conhece, sabe o como é difícil você comprar esses produtos aqui, tá? É complicadíssimo a gente receber baterias aqui no Brasil, dificuldades no envio, né? Principalmente aí porque ela pode pegar fogo, etc, né? Questão de segurança e tudo mais. Então, moçada, eu estou fazendo esse vídeo, mas eu vou mostrar para lembrar vocês, né? Ou então para notificar vocês, que se você está precisando de bateria, aproveita que a Banggood está mandando aqui para o Brasil, tanto é que essa daqui, né? Recebi essas duas aqui, da Banggood. E tá, eu aproveitei o incêndio e comprei muitas outras, né? Bastante mesmo, para não ter problema de falta de bateria. Bateria nunca é demais, né? E para quem não sabe, às vezes as lojas lá na China, elas enviam ou param de enviar, e param de enviar, assim, do nada. Então aproveita agora que ela está enviando, e entra lá no site da Banggood, e adquira a sua bateria também. Eu vou deixar aqui para vocês, moçada, aqui embaixo na descrição do vídeo, alguns links, que são de algumas baterias de drones, que nós já mostramos aqui na coluna, e que nós vamos mostrar também, tá bom? É sempre bom você ter uma série, uma série de baterias diferentes, né? É sempre bacana mesmo. Então eu vou deixar aqui o link para vocês, e também o cupom de desconto, que eu consegui também, vou deixar aqui embaixo também, para você aproveitar, que eles estão enviando a bateria, para você comprar também. Beleza, então? Lembrando que, os links que estão aqui embaixo, são todos eles seguros, tá bom? E eu vou pedir, por favor, se você, por exemplo, não for comprar uma de 650 mAh, de 3S, que é essa daqui, você, por favor, entra por esses links que eu vou deixar aqui, você clica nesse link aqui, ele vai abrir o site da Mangood, normal, e lá você faz a sua pesquisa, e você adquire a partir dessa pesquisa que você fizer, tá bom? Porque isso acaba linkando, e eles vêem que, de onde veio, o clique, veio aqui do site, aqui da coluna drone, e aumenta aí o nosso ranking, e manda mais equipamentos aqui, para a gente poder mostrar para vocês. Beleza, então? Então, por gentileza, vai fazer a compra da sua bateria, então pesquisa da sua bateria, usa os links que estão aqui embaixo, e lá você faz aí, a sua pesquisa de bateria, que mais te agrada. Não só bateria, mas drones, qualquer coisa, até televisão, se você quiser comprar, motor rádio, aqueles rádios de carro, qualquer coisa, celular, qualquer coisa, usando os links aqui, que a gente deixa aqui na coluna drone, você vai estar ajudando bastante a gente. Beleza, então? Então é isso, pessoal, a dica rápida hoje para vocês, se você curte drones, gosta do assunto, se inscreva aqui embaixo, na coluna drone. Toda semana, a gente tem vídeo novo aqui para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.